Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes, eu sou a Gabi Ritchie e tá começando mais um episódio do Bem Estilosos, da nossa série sobre séries, né? Maravilhosa! Sobre os figurinos das séries votadas, né? E hoje, de qual série a gente vai falar, Gabi? Hoje a gente vai falar sobre Gossip Girl, a garota do blog, né? Uma das mais esperadas, né? Uma das mais esperadas, porque assim, não tem como falar de série, moda e não falar de Gossip Girl, né? Ai, com certeza! Ela é uma das séries mais emblemáticas, assim, se a gente vai pensar em questões de retratar a moda dos anos 2000, né? Ela tem que aparecer. Tanto que, até eu tava lembrando que depois que eu acabei de ver toda a série, eu cheguei a ver, tipo, um pequeno documentário sobre a série. Que tem, não sei se ainda tá no Netflix, mas quando eu assisti era no Netflix, e daí tinha esse documentário depois. E uma das ideias da criação do Gossip Girl foi de ser uma revista, como se fosse uma revista, retratando o comportamento dos anos 2000, né? Então a moda tá incluída aí. É, e ser também esse, né? Digamos assim, essa vitrine, né? Da alta cultura, né? Isso aí! Porque não é novidade, né? Que o figurino da série, ele é super representado com peças de marcas, estilitas super famosas, peças super criativas, muito bem desenhadas, muito bem criadas e elegante, né? O elenco feminino, pelo menos assim, e o masculino também, mas o elenco feminino, assim, dá um show de elegância ali. E, inclusive, né? Até vamos, o figurinista, deixar o nome aqui, né? Do responsável por tudo isso. Pela mágica acontecer. Pela mágica, o figurinista, né? O principal figurinista de Gossip Girl foi o Eric Damon. Claro que tem uma equipe gigantesca toda por trás disso, mas ele é o figurinista responsável e de outras séries também, né? Eu sei que ele já tem o histórico de outras séries aí. Outra adorada, né? Como Sex and the City. Exatamente! Então, ele já é, assim, aquele que traz mesmo essa referência de moda e de alta costura para as séries, né? Para a TV. E é fantástico, né? Eu assistia Gossip Girl para ficar vendo o figurino. Claro que a história é maravilhosa, mas o figurino é aquele que eu ficava babando. Exato! Enche os olhos, né? Bem, a gente poder ver todo aquele desfile de cores, de formatos, né? É muito representativo de uma época e, nossa, para entretenimento, então, nem se fala. Não, olha, é, assim, fantástico, né? E é engraçado a gente pensar, agora, olhando nos olhos de pessoas mortais, né? Os Mortais Brasileiros, que é uma série que retrata um cotidiano adolescente, né? Principalmente, né? Ali a trama central se passa no meio adolescente. Mas adolescentes da elite de Manhattan, né? Então, são adolescentes finéssimos, chiquetérrimos ali, riquíssimos. E que só vestem marcas famosas, né? É impressionante. Nossa, todo o porte deles é diferente. Eu fico pensando, quando eu era adolescente, gente, eu não era assim. O meu uniforme não era daquele jeito. Não! Por que não, né? A gente era todo trabalhado na camisetinha. Exato! Era calça corsário na nossa época. Não era nem o legging ainda. É, a calça corsário. Uma bermudinha azul, talvez, né? Azul. Quem nunca foi de uniforme com bermudinha azul. Com certo de cotton. Ou calça jeans, né? É, quando a gente conseguiu se livrar da bermuda de cotton, foi a calça jeans. Então, com os clips fazendo a bainha. A bainha. Porque era style também. Tem um clips ali, um clips coloridinho. Quando é que a gente usaria uma bota, né? Ou um sapato de salto pra ir pro colégio, né? Nunca! Jamais, jamais. Era aquele All Star surrado, tenizinho velho. Nossa, o meu All Star, ele era todo riscado. Teve uma hora que eu e uma amiga minha, minha amiga até hoje, a gente começou a arriscar o All Star, né? Sim, a gente assinava, daí botava mensagem, escrevia qualquer coisa, desenhava, anotava o número de telefone, ia tudo pro All Star, né? Aliás, já que tocamos no assunto anos 2000, né? Era a moda do All Starzinho rabiscado, né? E também era a moda do maldito All Star de cano alto. Eu tinha um All Star preto e rocker, né? Aquela moda emo, rocker lá, Ever Love In. E aí, eu tinha um All Star preto e pink de cano alto. Até onde ia esse cano? Ah, no meio da canela ali. Agora era daqueles... Sabe aqueles que viravam, assim, a parte de cima? Viravam, então amarrava. E ele era preto, e a parte de dentro era pink, e tinha o cadarço preto e pink. Aí eu virava, assim, aí ficava uma parte preta e outra parte pink. Muito emo gótica, rocker. Tu era muito princesinha do rock, né? Princesinha do rock, sim. Aí eu também era. Quem não foi? Ah, que atire a primeira pedra, quem não foi princesinha do rock nos anos 2000? A gente sabe, a gente sabe. Agora o pessoal tenta falar, ah, não. A gente lembra, nós estávamos lá. Todo mundo teve o seu momento franjinha, o seu momento rocker ali. Mas era muito engraçado. E sim, eu também consegui rabiscar todo esse All Star ali, a solinha dele ali, né? Toda rabiscadinha, a lateral. Era cheia de coraçãozinho, assinatura. Minha mãe amava. Ah, não. É, compra o All Star caro, né? Porque era carinha até nessa época, era um investimento ter um All Star. Eu lembro, era R$29,00. Defende. Não o preto de cano alto. Ah, não. Não o preto pink da princesinha do rock. O teu era chique. O teu de princesinha do rock era chique. Até parece, né? Comprei por R$29,00, lembro muito bem. Tinha três opções. Só tinha, era preto, que foi o que eu comprei, vermelho e verde musgo. Mas eu comprei o preto, porque eu era punk. Princesinha do punk. Princesinha do punk. Mas teve a época do All Star carinho. Eu me lembro. Eu lembro uma vez que eu vi um All Star de Matelassé. Assim, todo peroladinho. Ai, caríssimo. Ai, meu Deus. Queria, porém, não dá senso de... Imagina, né? A louca que tinha All Star preta de cano alto pegar um de Matelassé peroladinho. E ia detonar em dois dias. Fof. Fonda fofe. É. Mudança, sim, né? De Avila Vini pra Taylor Swift. Exato. Escada de olhos. Não, fez o giro aí, rapidão, né? Parou no outro lado. Não, mas enfim, né? A gente já desviou o assunto, como a gente sempre faz. A gente sempre vai pra outro canto. Mas eu queria dizer que agora o All Star é bem caro. O último que eu comprei, eu paguei bem caro. Agora o All Star é bem caro, né? É bem carinho, sim. É quase uma Havaiana pra gringo, né? É bem isso aí. Essa ideia. Bem pra gringo, porque até pra gente Havaiana tá, olha... Tá meio cara, né? Tá meio carinha. Ai, gente. Mas enfim, né? A gente só falando de All Star e Havaiana, cara. Mas na verdade a gente tinha que estar falando aqui de... Das marcas, né? Que participaram de Gossip Girl. Foram muitas marcas, mas as principais ali... Do, né? Das principais. Nossa, muita, muita marca. E... Mas claro, né? Tem as que se destacaram. Chanel, Dior, Elisabe. Gucci também, né, Gabi? Uhum. Gucci. Marquesa. Que é super... Uma... Vem com uma vibe super romântica. Sim. Tem o Oscar de 90. Zuair Moura, que é aquela paixão, né? Que eu amo. Eu sou, assim, apaixonada por esse... Essa criatura maravilhosa. Nossa, a estética de Zuair Moura é... Assim, olha... De chorar diamante. Porque... Ai, que maravilhoso. Gente, é lindo. É lindo. É um encanto. É um glamour muito grande, né? Muito detalhe, né? Muito detalhista, assim. Enfim, né? Teve infinitas... De riqueza de detalhes. É. Exatamente. E... Como é o figurino todo de Gossip Girl, né? Cheia de detalhes. Muito rico. Muito vivo. Muita informação de cultura, de moda. Teve infinitas outras marcas que passaram pela série. Marcas alta costura, né? Mas também, às vezes, rolavam uma... Rolavam uns lookinhos ali mais fast fashion, mais gente com mais gente, né? Mais acessível, né? Mais que pode... A gente pode acessar facilmente, né? Forever 21 apareceu, né? Entre outras marcas de fast fashion apareceram na série Sim. É. E... Tavam lá também, ajudando a dar um brilho na galerinha. É, às vezes... Às vezes, no elenco mais, né? Mais B ali do... Que não era tão do High Society ali. Sim, sim. Mas aparecia. Inclusive, né? Agora é só uma informação de... De negócios mesmo. A Forever 21, que recentemente entrou, né? Com pedido de falência, mas tá ali tentando segurar as pernas. Em processo de recuperação judicial, mas... De Gossip Girl agora, né? Na época ali em Gossip Girl, a gente... Todo mundo, né? Acho que curtiu muito quando veio a Forever 21 pro Brasil. Sim. Mas agora tá meio que cambaleando nas pernas ali. É que também veio em um outro momento, né? Ela ia ter um outro momento de consciência mesmo. Uhum. Veio num frisson ainda de muita content fast fashion. Desejo pela estética que eles traziam, né? Porque sim, é uma estética bonita, né? Muitas vezes. Exatamente. É trazer algo que seja distante pra gente, né? Pareça distante, mas acessível, né? Isso, isso aí. Só que acho que hoje a gente também tá mudando algumas ideias quanto a isso. Ainda bem, né? O planeta. Mudar cada vez mais pra melhor, né? Aham, exatamente. Tá. Mas vamos ao que interessa, né? Eu acho que a gente... Vamos falar um pouquinho sobre os estilos, né? Dos personagens ali. Mas claro que a gente vai falar... Gossip Girl é aquela série novela, né? Mil episódios. Mil personagens diferentes que apareciam em situações aleatórias. Quem só... Como é que é, Gabi? Só quem viveu sabe, né, Gabi? Só quem assistiu sabe. Exato. Nossa. Não é, Gabi? É. O que é, Gabi? A gente não pode perder de vista, porque como foram várias temporadas, a gente acompanha vários anos, né, da vida do personagem. Então, como todo mundo ainda mais adolescente, a gente vai ver essa transformação de estilo, de forma de uso. Às vezes o estilo até permanece. Mas a forma que tu vai usar as peças, cores, né, detalhes. Às vezes uma perda de uma inocência. A gente vê através do figurino isso acontecendo, né? Exatamente. Toda a evolução deles, né? É aquela coisa. Eu adoro essas séries, assim, que, é... Claro, é da nossa época, né? O Gossip Girl, é da nossa época de adolescente, de jovem, né? E parece que a gente vai crescendo junto com os personagens da série, né? Eu adoro essa evolução, assim, que a gente vai vivenciando isso. Claro, um mundo completamente diferente, como a gente já falou, mas a sensação é de que a gente vai vivenciando isso com eles, né? A gente também tá evoluindo. É. E a gente se inspira, né? Claro. Na medida do possível, a gente tenta se inspirar um pouquinho ali. Mas, claro, né? O que a gente vai focar aqui, né? Dona Blair Waldorf. É... Queen Bee, para os íntimos, né? E Dona Serena Vanderwood. Vamos falar um pouquinho do estilo de cada uma aí, o que é que elas representaram. E acho que vamos começar pela Blair, né? Vamos, vamos começar. Vamos porque ela merece, ela tem que ser a primeira. Senão ela ia ter um treco bem aqui. Ela ia ter um xilique aqui com a gente. Um xilique. Exatamente. Ela ia tramar alguma coisa contra a gente daqui a pouco, né? Ai, ai. Sim. Bom, a Blair, ela tem aquele estilo super romântico, né? Romântica de natureza. É... Super nostálgico também. E eu adorava os looks da Blair. Cheio de babados, cheio de estampas. Era muito lindo, né? Muito icônico, assim. Sim. E as estampas, assim, mais puxadas para o romântico. Um floral, um clássico, né? Vinha muito no figurino da Blair. E ela gostava muito das divas. Como a Audrey Hepburn também. A princesa que virou rainha. Gente. Agora eu esqueci de Mônaco. Grace Kelly. Grace Kelly. Sim. Ela era. Ela tinha um... É, né? Ela também tinha um quadro, né? De princesa no quarto dela. É... Da Maria Antonieta, se não me engano, né? Agora eu não me lembro, mas ela tinha um quadro. Acho que era da Maria Antonieta no quarto dela. E ela também... Eu não lembro se era, mas é a cara dela. É. E ela poderia muito bem ser. Poderia ser. Enfim, né? O figurino dela foi realmente, né? Inspirado nessa... Nessa estética de... É... Dessas divas do passado. Como a Audrey Hepburn. Que ela sempre sonhava, até, né? Pra quem assistiu a série, se lembra. A Blair, ela tinha sonhos que ela era a Audrey Hepburn. Eu... Eu amo, né? Eu amo a Audrey Hepburn também. E... Gente, até já falou da Audrey Hepburn em outros episódios, né? Já falamos de dois filmes da Audrey aqui. Que foi o Breakfast at Tiffany's, né? Que é o nosso famoso bonequinha de luxo. E do outro, que é... Ciderela em Paris. Ciderela em Paris. Isso. E... Mas, enfim, né? A Blair sonhava que ela era... Que ela estava. Que ela era a própria bonequinha de luxo ali. E eu me lembro da cena dela. Aí aparecia em preto e branco. Ela sonhando, chorando lá na chuva. Igual no... Igual ao filme, né? Mas... Ela totalmente inspirada. E ela tinha todo esse ar também, né? Ela passava tanto no figurino quanto a personagem era bem inspirada. E tinha toda essa aspiração aí de Audrey Hepburn. Mas eu acho também que todo esse estilo romântico, às vezes pro clássico. Mas ela também tinha uma pegada criativa ali, né? Porque eu acho que ela trazia esse clássico, né? Essa estampa clássica que a Gabi comentou. Direto ela vinha com algumas estampas, por exemplo, de bolinha, né? Grampoá. Eu me lembro muito da Blair com um grampoá laranja, assim, né? Bolinhas laranjas. Então, assim, bem essa mistura, né? Do clássico, mas com um toque de criatividade e jovialidade, eu acho, né? Pra trazer toda essa estética renovada aí pro clássico. Afinal, ela ainda era uma adolescente ou uma jovem adulta. Então, era a forma dela revisitar, né? Os clássicos era de uma maneira criativa, né? Era uma mescla interessante ali que se fazia, né? Mas talvez as estruturas das roupas dela, elas eram mais clássicas mesmo, né? Sim, eu acho que a Blair, ela... A personagem tinha muito essa briga interna entre ser clássica, né? Por toda essa questão do que ela curtia, né? Dessa inspiração aí, dessas divas do passado. E também, né? Pela questão social dela, né? Era muito rica. Só que ela também, eu acho, que mesclava nessa questão da... Porque como a mãe dela também tinha uma marca, né? Uma marca que era jovem, que trazia novidades. Eu acho que ela ficava meio aí nessa briga interna entre ter esse visual clássico, ter esse visual mais jovial aí pra representar a marca da mãe dela, né? Teve até um momento que elas briguam, né? Eu acho que é isso. Elas bem no início da série, né? Que elas discutem ali a Serena. Porque a Serena acaba... Ela ia ser a garota propaganda da mãe dela. E aí a Serena vai assistir e acaba meio que entrando junto, né? Daí elas discutem lá por conta disso. Porque a Serena tinha essa estética mais da marca, que era mais jovem, mais elétrica. Porque eles escolhem a Serena. É. Eu sofri pela Blair naquele momento. Coitada, tudo que ela queria era gravar a mãe dela. E daí vai lá a Serena e brilha. É. Porra, é tua amiga. Desculpa, ela não. É tua amiga, deixa ela brilhar agora. Só um pouco. Só um pouquinho, Serena. É. Só um pouquinho depois tu brilha todo o resto. Ah. Eu não sei se tu também, Gabi. Mas no início eu gostava muito da Serena. Aí depois eu comecei a pegar um ranço da Serena e amar a Blair. Muito ranço da Serena. Muito tempo. Nossa. Eu acho que eu curei talvez lá no fim. Mas eu não gostava muito dela, não. Ah, sim. Não, no início eu era apaixonada na Serena. Assim, me apaixonada, adorava ela. E não ia muito com a cara da Blair. Mas depois, assim, eu me apaixonei pela Blair. Me apaixonei. É que eu não sei, assim. Eu acho, eu sempre tive essa impressão. A Blair fazia das pataquadas dela, sabe? Ela armava. Ela fazia coisas... Só que eu achava ela muito mais autêntica. E a Serena, eu achava ela meio sonsa. É, sabe, mas saber assim... Ai, não sei. Ai, desculpa. Sabe? É. Ai, depois são assim... Gente! Tu sabe que... Sabe o que a gente tá fazendo, né? Depois que eu comecei a perceber isso, daí eu peguei um ranço daquela Serena. Ai, desculpa se eu seduzi todo mundo. Gente, papo de Libriano. Ai, desculpa, Libriano. Ai, que tonta. Não, mas... Dá vontade de falar pra Serena. Ai, que tonta. Gente, Serena, você sabe. Você sabe que você é subsente. Assuma isso, simplesmente. Assuma. E pare de fazer besteira. E deu. Bom, foi isso. Tá bom. Deu pra ver que a gente nem gosta. Nem gosta de gossiping. Não, a gente entra nos looping, assim, né? De conversa, porque daí a gente defende, daí a gente acusa, né? Mas daí a gente volta a gostar, porque depois eu voltei a gostar da Serena, mas lá no fim. Mas eu voltei a gostar dela. Mas eu sempre amei. É que assim, gostar, gostar, a gente acaba gostando de todos ali, né? Mas em alguns momentos eles dão um arrancinho, depois voltam e fazem um agradinho. É que é muito tempo, né? Então eles conseguem. A gente fica muito braba com algumas coisas. Daí depois volta, ai, daí faz uma coisa legal. Daí tu vê, ai, eu é humano, né? Quem sabe, quem sabe eu dou mais uma chance. Exato, exatamente. Daí a gente dá chance. Daí eles dão na nossa cara de novo. É. A gente vai terminar de falar que já vamos assistir de novo a série inteira, né? Exato. Vamos maratonar, todo mundo maratonando o Gossip Girl. É isso aí, eu acho que é uma boa. É. Mas voltando aqui, né? A Blair. É um desabafo aqui, né? É saudade, é saudade. É muita saudade. Aliás, parabéns pra quem indicou essa série, porque a gente queria muito falar dela. Exato, muito obrigada, audiência. Bom, voltando a falar da Blair, né? Nem precisamos falar que ela fez sucesso e foi tendência, né? No estilo dela, primeiro, ali com aquele estilinho colégio, né? Aquele visual colégio e as clássicas tiaras da Blair, né? Que representam o sonho de princesa dela, né? É, a princesinha ali, aquele visual de que ela era a rainha do colégio, ela era a coroa, né? Não era uma tiara, era aquela... A tiara, na verdade, representava uma coroa ali pra Blair, porque ela era a rainha ali, a abelha rainha do colégio, né? Não é à toa que era esse acessório e não outro, o representativo dela, né? Porque, sim, ali ela estava, sim, o poder divino praticamente me foi concedido através dessa tiara. Sim, sim. E, inclusive, né, pra quem acompanhou a série lembra, no início, a representação da Blair era essa tiara. E depois, eles foram, né, conforme ela foi crescendo, foi evoluindo, eles foram tirando esse acessório da Blair, assim. Foram mesclando, né, aos pouquinhos. Às vezes tinha, às vezes não tinha, às vezes tinha um chapéu, uma outra coisa pra substituir. Mas é uma curiosidade da série que o público sentiu falta, né? A minha Blair precisa da tiara, sabe? E aí, aos pouquinhos, eles foram introduzindo, né? Colocando de volta a tiara na Blair. Até que voltou de uma vez, né? Gente, e que interessante, né, de o público conseguir fazer essa relação, né? Sim. E do objeto e da importância desse objeto pra personagem. Então, eu achei super interessante essa curiosidade, né, que veio agora. Sim. Mas é muito representativo, né? Eu acho que, quando você pensa, se você pesquisa Blair ali, a primeira coisa que vai aparecer são vários lookinhos com as tiaras. E as meias coloridas, né? Também é um detalhe, agora que eu me lembrei, nem tinha colocado na pauta, mas eu me lembrei aqui das meias coloridas da Blair. Ela usa bastante também, né? Eu lembro mais pro início da série, assim, de ela usar. Sim, sim, nessa parte inicial, né, de colégio ali. Era a tiarinha colorida e a meia colorida, com o uniforme do colégio. E eu gostava também, assim, que ela curtia usar, tipo, umas capinhas no frio. Sim, sim. Aí era uma figurina da Blair, era sensacional. Mas vamos combinar, que devia dar um serviço do cão, né? Se vestir daquela forma, porque não era nada prático. É lindo. Mas a Dorota fazia tudo pra ela. É que ela tinha uma Dorota em casa. Tinha uma Dorota. Querida, eu adoro... Ai, eu achava ela tão engraçada, a Dorota. Eu adorava ela. Sim, eu adorava a Dorota. E, claro que, né, diversos, diversos e diversos figurinos da Blair ficaram marcados. Mas eu tenho dois, né? Primeiro, os vestidos, né? Os vestidos eram espetaculares. Mas pra mim, aquele vestido vermelho que ela tá usando na estação de trem em Paris, que ela encontra com o Chuck, era um Oscar de la Renta, vermelho, belíssimo, maravilhoso, cheio de babados. Me marcou bastante. Muito. E a cena também era muito linda. E também tem um outro vestido, que foi aquele vestido da formatura, né? Que deu também todo um rolo no meio da série lá, né? Que parece que o vídeo... Não me lembro direito, mas o vestido foi pra um lado, era pro outro. Que era aquele vestido preto com uma folhagem dourada, né? Um detalhe de uma folhagem dourada, que foi um Marquesa. Que era espetacular. Maravilhoso. E foram os que mais remarcaram, Gabi. E pra ti? O que que tu te lembra, assim? Assim, né? É bem difícil de escolher um. Mas, pra mim, foi aquele Elisabe do casamento dela com o Chuck. Maravilhoso. Elisabe azul. Pelo amor de Deus. Todo cheio de detalhes, né? Com uma coroa, é claro, né? Eu ia dizer o que que a Blair tava usando no casamento. Uma tiara, que era uma coroa. Uma tiara, né? Mas esse vestido, realmente, vale a pena dar uma olhada. Ele é muito lindo. E até, né? Foi um modelo parecido, pelo menos. Foi usado pela... Por uma princesa, de verdade, né? A dona Kate Middleton, né? Que é outra expoente do estilo clássico, né? Usou um vestido, assim, com ares, né? Desse Elisabe, que a Blair usou. É, aliás, né? Aliás, dizem que a Kate Middleton se inspira muito na Blair Walter. É mesmo, mãe. Conta por aí. Dizem que ela se inspira. E conta por aí que ela tem uma inspiração. Então, assim, não é à toa, né? Que a Blair tem esse estilo princesinha aí e tal. Não é? Dizem. Só dizem. Estão contando por aí. Eu acho que é uma inspiração que é muito boa. Muito válida. Muito válida. Eu, se fosse uma princesa, me inspiraria também. Ai, eu também. Eu também. Mas se eu tivesse tempo pra me vestir dessa forma... Se eu tivesse uma Dorota... Ai, eu ia adorar. Ai, que horror falar assim, né? Se eu tivesse uma Dorota, mas enfim. Brincadeiras da série, gente. Mas realmente, assim, a roupa, ela é muito bonita, né? É claro que é algo que, pra gente, fica fora da nossa realidade. Poder se vestir o tempo inteiro assim, mas se inspirar a gente pode. Sim. É, fica a inspiração, né? O conteúdo em si, né? A marca em si já nem tanto. É, exatamente. Inspired. É, mas assim, não só as roupas, né? Claro que a gente tá falando de um figurino completo. A gente falou das tiaras, mas traz toda aquela essência, né? De as joias, tudo, né? Tudo muito completo e muito lindo. Tudo muito bem representado, né? Exato. Tudo muito bem acabado. É, e agora vamos pra Dona Serena, né? Serena Vanderlovensen. Tá. Eu quero que alguém chute qual era o estilo principal da Serena. Vamos dar um tempinho. Tá, vamos lá. Deu? Acho que deu. A Serena era totalmente sexy, né? Não dá pra dizer, ela traz aquele ar, ela era uma pessoa, né? Que era pra representar aquela adolescente, aquela jovem depois que traz aquele ar despojado, todo sexy. Mas ela era aquela guria que ficava, assim, naquele esportivo. Ela queria ser mais, pelo menos no início ali da série, ela queria estar com aquele estilo confortável também, né? Sim, ela trazia bastante isso. Do despojado. Sim, sim. Coisas práticas, assim. Só que tudo casava muito bem. Tudo ficava muito bem e ela aparecia. Por quê? Porque era pra ela ser a linda ali que acordou, vestiu o que tava ali, a primeira peça que viu e deu, né? É, agora, né? Vamos falar, gente. Antes já falou do nosso ranço dela, mas não é pela beleza. Magnífico. Não. Não. Porque a mulher... Não, essa mulher, socorro, assim. Parece que ela tem um sol ao redor dela. É. A Blake parece que tem, assim... Eu me lembro dela no... Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Parece que ela tá mesmo, né? Parece que ela tá com uma luz em volta, assim. É muito linda. Eu acho que vem uma luz boa com ela o tempo inteiro. É. Ela carrega, assim, uma luz boa. Assim, é uma luz acoplada boa. Não sei. Eu acho. Eu acho que ela anda com uma equipe ali em volta, carregando uma luz, um sol particular. Ela é muito incrível. A gente já botou o look dela em Guerra de Luke. A gente já falou dela em outros momentos. Agora a gente tá fazendo quase um especial dela nesse momento. É. Não. Então, realmente, ela tem uma presença muito impactante. E é muito interessante como, assim, tinha que ser ela pra fazer Serena von der Woodsen. Porque ela é uma Serena von der Woodsen, pelo menos na forma de se vestir. Ela segue contemplando aquele visual, aquele estilo, né? Eu acho muito incrível, assim, como ela, pelo menos na aparência, assim, representa muito aquele personagem ainda, né? Mas no início ali da série, ela tinha, né? Como a gente falou, era uma coisa muito, assim, que era o confortável, mas beirava até um certo desleixo, assim, às vezes, né? Claro que um desleixo do Upper Side, né? Um desleixo chique. É, um desleixo que sempre é diferente, assim, né? É, mas eu me lembro até de um momento da série que, só pra configurar a questão do desleixo, assim, né? Que eu me lembro muito da uma cena que ela foi tomar café da manhã, antes de ir pro colégio. Daí a mãe dela, ai, não lavou o cabelo de novo, Serena? Que eu acordei do lado, né? É, assim, que acordei linda, né? Então, assim, acordei linda, peguei, vou pro colégio desse jeito. Ela usava até, né? Eu lembro a gravatinha bem solta, bem, não era fechadinha, bonitinha, igual a Blair, né? Que tava sempre na linha, sempre toda passadinha ali. Ah, não, já era mais amarrotada, já era mais despojada, mais solta. Porque era ali não natural, assim, né? Exato. É que era a impressão do estilo dela ali, né? Ela conseguia usar aquele uniforme de colégio do jeito dela. E aí ela trazia nessa praticidade o estilo esportivo, né, Gabi? Sim, sim. E eu acho que, assim, até quando clientes me falam, ai, os casacos da Blair, né? E vem aqueles casacos lindos, de frio, que a gente vê uma diferença que, talvez os casacos... Pelo menos a minha impressão, que os casacos dela, eles são práticos. São lindos, corte maravilhoso, mas eles não são tanto um ornamento ali. Eles são práticos, eles estão ali pra protegê-la do frio. É usar aquela sharp, também proteção, pra dar um charme também. Mas não tá fora de contexto aquela peça. Os casacos da Serena, né? Nesse formato confortável. Isso, é. E é diferente do da Blair, que a gente comentou antes, né? Que tinha aquela capa, era totalmente estruturado, todo muito elaborado, né? Se tu comparar mesmo, os da Serena são mais ali no intuito de proteger, de ser confortável, de ser despojado. São lindos, porque são casacos a la Upper Side. De novo, né? Sim, a estética é muito boa. A estética até é uma estética elegante e tal. Só que o estilo dela, ele vem num esportivo. Ela era uma personagem que usava muita bota montaria, ela usava com jeans. Eu não lembro de ter visto a Blair de jeans em algum momento, pode ser, mas... Eu acho que realmente não é algo que tenha chamado a atenção nela. Mas a Serena usava muito, né? A Serena usava jeans. E ela também tinha aquela pegada, né? Que também é do esportivo, de talvez ter aquelas calças mais de couro, assim, né? Algumas coisas nesse sentido, que ela mesclava com as botas de montaria. As botas de cano alto, que também é uma coisa que não é a cara da Blair de forma alguma, assim. A Blair tava no sapatinho, meia calça, saia, o vestido. Eu acho que quando a Blair começou a aparecer de calça na série, já era alfaiataria. Uma coisa bem mais refinada, né? Bem mais clássica, mais elegante. Já vem uma pegada totalmente diferente, né? Uhum. E aí, isso é um resultado que se busca quando o estilo reflete a pessoa, né? Ela já brilhava ao natural, como a gente falou. Então, mesmo em produções mais neutras e básicas, ela tava ali aparecendo, né? Não que ela não precisasse disso, né? Claro que precisa, também tem a sua elaboração. Mas a gente percebia como a Blair já tinha um pouco esse, tipo... Claro, a Blair, ela se intitulava ali a Abelha Rainha, mas ela tinha um pouco de complexo de... Não sei se eu posso dizer de inferioridade, mas ela tinha um complexo em relação à Serena nesse quesito, né? De como a Serena era uma alma livre, era bem louca, digamos assim. E ela era mais contida, então ela já tinha esse complexo e ela se produzia mais pra isso, né? Enquanto a Serena, ela tava, ah, tá, não tô ligando, né? Sim, falou, ah, vou vestir qualquer coisa, tá tudo bem, né? A Serena era mais pra... ela não ligava tanto pra isso, parece, né? Pra questão da aparência. E a Blair, pra quem? A aparência era tudo, né? É, e... mas conforme a Serena foi evoluindo, assim como a Blair, né? Foram evoluindo, saindo daquela estética colégia, tiveram visuais bem mais produzidos, a Serena também, com visual super produzido, bastante acessório. Eu adorava que a Serena, principalmente, usava muita coisa esvoaçante, assim, né? Muito tecido soltos, vestidos, calças, pantalona. Uma pegada borrou, aparecia também na Serena, né? Isso, é... o que eu acho que vem do estilo criativo também, né? Que pega essa onda de criatividade ali, principalmente, né, aqueles momentos de viagens, né? Que elas iam pra outros lugares, daí chapéu, muito acessório. É fabuloso, né? Eu acho assim. E as combinações de estampas, né? As duas combinavam muitas estampas, e ficava tudo muito maravilhoso. Uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? E é muito comum as pessoas terem dificuldade de combinar estampa, e ali tinha uma combinação, tanto a Blair, que tinha esse estilo mais clássico, quanto a Serena, era muita combinação de estampa, e tudo ficava muito incrível, né? Muito maravilhoso, assim. Exato. E lembra como eram diferentes as estampas de uma da outra, né? Sim, é. Porque a Serena sempre, ela tinha, assim, umas estampas mais arrojadas, né? Umas coisas diferentes, cores, talvez mais... Assim, cores diferentes das da Blair, né? E a Blair, ela ia muito mais pro clássico, claro, usando a questão criativa, em cores ou formatos, mas com uma pegada muito mais clássica. E a Serena, ela vinha até com um pouco de N, mal junto, assim. Sim. Estilo sexy, né? É, e bastante também textura, né? Eu me lembro da Serena usar muitas peças com texturas, assim. Tem até um momento, as duas estão juntas, assim, andando, e a Serena tá com um vestido que tem, tipo, uma telinha por cima, assim, larga, meio rosa, que é muito diferente, assim, é uma estética muito diferente. Gente, eu confesso que, em alguns momentos, teve... Eu não me lembro em qual temporada, mas teve algum momento que eu acho que a Serena... O visual da Serena se perdeu um pouco. Eu não digo que seja só no figurino, olhando, né, com um olhar de... Mais voltado pra colorimetria, assim. Eu me lembro que teve uma época que... O cabelo e a pele dela não estavam muito, assim... Não sei, tinha ficado... Não sei se o cabelo dela tava muito amarelado pra pele dela. Teve uma temporada que eu me lembro que não me agradou muito, assim, esse visual. E aí, consequentemente, algumas peças, as cores não batiam muito, né? Mas isso é só opinião, né? Óbvio que quem sou eu pra julgar as escolhas de figurino de Serena e Van de Hussein, né? Mas isso é mais 90%, 99% era tudo perfeito e maravilhoso, né? É que também é uma personagem como todos, assim... Mas pra ela também ficava bem forte a questão de ter altos e baixos na vida dela. Sim, ela era uma pessoa que enfrentava turbulência na vida dela. É, muito conturbada, né? Exato. Então, né, eu não me lembro, assim, não me chamou a atenção dessa forma. Mas talvez até casasse com algum momento, assim, dela na série. Mas é interessante isso, que tu prestou atenção. É, teve uma época que eu achei, assim, que ela... Eu acho que ela tava com a pele muito bronzeada, o cabelo muito amarelado. Não tava com aquele brilho, né, assim, do cabelo dela. E aí, mas claro, né, não estou julgando, só dizendo com um olhar de colorimetria, assim. No sentido que eu acho que meio que deu uma... Não sei, não sei o que aconteceu. Mas, é... Daí eu acho que as combinações também... Foi muito engraçado, eu acho que pode fazer bastante sentido isso que tu falou. Pode ter sido por um momento desse, porque as roupas não estavam com ar de Serena, assim. Tava tudo meio estranho. Mas foi um período curto, rápido, passageiro. Tudo voltou ao normal, tudo ficou lindo, maravilhoso. Retomamos, né? Retomamos, estamos de volta. E aí, né, como a gente falou, conforme elas foram evoluindo, né, foram ficando mais velhas. E os visuais foram ficando lindos, os looks mais incríveis ainda, com aquele, né, mais maduros. Só que, ao mesmo tempo, muito... Uma estética muito, muito renovada, assim, muito jovial, né? E eu não sei, né, os vestidos... Pra mim, os vestidos da série são, assim, fora, fora, fora de série. É um desfile, né? É um desfile, inclusive quando elas iam pra desfiles, né? O quê, né? Desculpa. Inclusive quando elas iam pra desfiles, né? Que tiveram muitos desfiles, não é? Sim, os eventos. É, e agora, também, né, a gente comentou da Blair, um que me marcou, assim, que eu falei, não... Eu olhava aquele vestido e eu... Ai, eu preciso ter esse vestido. Que era aquele vestido clássico, né, da Serena, aquele cinza do Zoha Emurat, que é todo rendado, assim, ele tem uma... Um tecido que fica amarrado na cintura e ele cai, assim, um rabo, sabe? Fica aquele... De lado, né? Aquele tecido, é, fica pro ladinho, assim, mas é muito comprida, sabe? Fica aquela cauda. Eu era apaixonada desse vestido, sou até hoje. Eu acho ele, assim, fabuloso, fabuloso. Ainda quero ter um vestido daquele. E... Toda uma esvoaçância, né? É, este é o termo, esvoaçância. Esvoaçância, porque é o cabelo esvoaçante, é o vestido esvoaçante. É, realmente, é muito, muito belo mesmo, né? Com uma pegada sexy junto. Sim, com certeza. É. Olha, e também tive a tarefa de pensar, né, num look que eu amasse da Serena, mas é difícil. Muito difícil, né? É difícil, é difícil. É, eu não consegui escolher um look específico. A Gabi escolheu uma temporada. Eu escolhiu uma temporada inteira, né? Gente, eu sou de peixes, eu sou indecisa. Ai, eu também sou. Não vem com essa. Ai, não, peixes com acidente em câncer, né? Emoção, vindo. Eu não consegui escolher. Eu escolhi uma temporada inteira, que é uma parte, né, da temporada que eles estão em Paris. Aprontando poucas e boas em Paris. E, então, assim, são aquelas peças de... Estão num verão, né? Esvoacentes. Esvoacente o tempo inteiro. E... Ai, é chapéu, é vestido estilo boho, pantalona. Ai, sério. Muitos acessórios. Muitos, muitos acessórios. Muita cor. Sim. Assim, as cores vindo bastante. Então, já escolhi. Quero tudo. É, essa temporada de férias, assim, queria pra mim, também, esses looks dessa temporada de férias. Eu quero tirar aquelas férias naquele lugar. Mas com aqueles looks, além. Com aqueles looks. É, é uma coisa básica, bem específica, assim. Fácil de conseguir. Ai, eu espero que o universo me escute, né? Depois da pandemia, me manda umas férias dessas, sem tretas. Por favor. Me manda umas malas, me manda umas malas de roupas esvoacentes. É, roupas e acessórios. Eu adoro enfiar um chapéu na cabeça, né? E uma passagem pra Paris. Tô botando? Isso, e um... Assim, toda uma coleção resort, por favor, né? Sim. E uma passagem pra Paris. É, e agora, né? Depois da gente voltar de Paris, vamos falar um pouquinho dos... Do, do elenco masculino ali, né? Que eu acho que... Os boys. Os boys. Temos que falar deles, porque Chuck Bass é um personagem icônico, de Gossip Girl. É. Com um estilo muito icônico também. É muito singular o estilo dele. É muito singular, é extremamente... Realmente. É super clássico, é super elegante, mas super excêntrico também, né? Chuck Bass é muito excêntrico. Ele não é discreto, né? Não, não é discreto. Ele começou meio, né? Muito, muito excêntrico no início ali da série. Sim. Até demais. Mas aí, conforme foi evoluindo... Eu acho que é a mesma coisa, né? Não gostar... Eu, pelo menos, também, né? Não gostava de Chuck Bass no início, né? Achava ele um boy lixo. Chatíssimo. Não que ele deixou de ser, mas enfim. Exato. Não deixou. Né? Mas ele foi conquistando a gente um pouco mais. Principalmente no estilo, que foi evoluindo, foi melhorando. A narrativa dele mudou um pouco, né? Durante a série ali, foi melhorando. E ele mudou a forma dele de ser, né? Ficou mais elegante. Então, muitos trajes impecáveis, assim, muito lindos. E com aquele caimento impecável, corte impecável, perfeito, né? Sempre com um lenço, né? Com uma gravata. Sim. Acessórios ele usava. Exatamente. Sapatos muito bem engraxados. Inclusive. Brilhantes. Brilhantes. Ele usava suspensório. Ele é um cara que usava suspensório, gente. É, muitos acessórios, assim. Chuck Bass, muitos acessórios. E muitas cores também, né? Ele mesclava bastante cor. Desde o início, né? Eu me lembro dele com aquele clássico casaco laranja dele. Sim. Mas depois ele começou, né? Tanto tinha cores nas gravatas, ou até mesmo no terno, né? No blazer, né? Ele botava, assim, esses tons vermelho, bordô. Ele usava rosa também. Usava tons pastéis, né? Tons pastéis. Eu acho que quando ele evoluiu, assim, mais pro final da série, ele tava nessa vibe tons pastéis, assim. Então ele tinha uns trajes mais clarinhos, com uma gravatinha rosa, uns tons, assim, mais mais leves. Usava chapéu também. Super estiloso, Chuck Bass. Eu adorava o estilo dele, assim, do meio da série em diante, né? Quando ficou mais maduro, né? Mais evoluído, eu gostei mais. E ficava muito legal. Eu achava muito diferenciado, assim. É, e ele é um personagem que a gente vê claramente, assim, o quanto ele teve uma necessidade de amadurecer durante a série. E não foi uma coisa, assim, tão natural. Não, ele foi imposta uma necessidade. Ele teve que assumir várias questões ali, né? De negócios. E como o figurino deu suporte pra esse amadurecimento, né? Porque ali deu uma virada de figurino junto, nesse momento. Então uma coisa, não sei o que veio antes, né? Mas realmente ajudou na constituição daquele personagem, o figurino. Sim, sim. E a gente vê isso, né? Também, tanto ele quanto a Blair, né? Também, quando precisaram amadurecer, porque a mãe da Blair se mudou, né? Morava fora e ela ficou morando sozinha. Depois ela... Todos eles, né? Passaram pela fase de começar a trabalhar, de ir pra faculdade. Então ele só... Eu me lembro da Blair quando foi, né? Conseguiu o emprego na revista. Ela falando, não, porque agora eu preciso me vestir como uma... Como uma, né? Uma pessoa que vai trabalhar e tal. E aí ela já começou a usar... Eu acho que foi nesse momento que ela começou a usar calças. Que daí ela começou com as calças de afaiataria, né? Claro, com certeza deve ter usado em algum momento antes. Mas eu me lembro de ficar marcada, assim, que nesse momento de amadurecimento, Quanto ela prezou pelas calças de alfaiataria, pelos... É... O blazer também. E a mesma coisa com o Chuck, né? Quando precisou... Claro que ele foi, né? Por ocasião, completamente diferente. Precisou evoluir. Precisou ficar mais maduro. E tudo isso. É o que a gente já falou até no episódio anterior, né? De Dark, que como o figurino conta a história junto, né? O figurino vem. Não é só mais um figurino. Apesar de Gossip Girl ter a ideia de ser figurino e usar muita alta costura. E fazer esse desfile de moda todo ali durante a série. Também conta a sua história. Também representa o personagem, né? Tem que fazer parte do roteiro. Então tudo isso que a gente disse, né? A Serena com esse ar desleixado. É porque a Serena era, representava isso, né? E essa evolução do Chuck também representa essa mudança ali do momento dele na série. Nesse amadurecimento. Sim, sim. E sempre mantendo a finesse? Sempre mantendo a finesse. É, o Chuck é um cara que ele passou por tudo que era coisa ali. Mas sempre, né? Na beca. É, na finesse e nas tretas, né? Na finesse e nas tretas, ótimo. É, maravilhosa. Todos eram muitos treteiros ali, né? Gente, ô povo que briga. Como adolescente arruma treta nessa série. Nessa, então. Agora, eu quero que alguém deixe ali nos comentários. Se você arrumava esse tipo de treta no colégio. Vocês também tinham tantos problemas na adolescência e na época de faculdade, assim. Não tive tanto, assim. A minha vida era bem normalzinha, viu, Gabi? Não, não. A minha era bem mais de boa mesmo. É. Do que resolver. Coisas de milhões. Sim, sim. Bom, e agora, o que falar sobre Nate Archibald? Nate era aquela ideia, assim, né? Vamos jogar ali um... Praticar um esporte. Tomar uma rodada de suco com a galera. É, era bem isso, né? O Nate, ele era aquele clássico, né? O carinho do esporte ali do colégio, bonitão. Que também, assim como a Serena, não se esforçava muito pra, né? Pra muita coisa em relação ao figurino. Mas, claro que também, quando evoluiu, veio com aqueles, né? Aqueles ternos, aqueles trajes mais elegantes, né? Então, o estilo dele tava sempre voltado bem pro esportivo elegante, né, Gabi? Não foge muito disso. Isso. Ele era aquele cara auto-esporte, assim, né? Arrumado. Eu lembro dele muito em tom de azul e tons de cinza, sabe? Mas nada que se destacasse muito na questão do figurino. Bem neutro. Ah, e tipo, look emblemático do Nate. Não conseguia esconder assim. Sem camisa. Pode ser? Né? Eu acho que o que mais a gente lembra do Nate é dele sem camisa. Boa, Letícia. Boa observação. Sim. É. O boi é que meu noivo vai editar esse podcast, mas tudo bem. Ele assistia junto comigo, então tá tudo ótimo. Então, ele já sabe. Né? Tá tudo certo. Bom, eu acho que esses são os principais ali, né? E no quesito figurino, né? Mas claro que a gente tem ali... A gente vai fazer uns comentários mais rápidos aqui. Até porque a gente tá se estendendo pra caramba. São tantas histórias. São tantas emoções. Mas claro, né? Eu sei que o Dan era um personagem muito importante na série. Mas o Dan... O que eu vou dizer do Dan? O estilo do Dan? É que assim... Tipo... Não é um estilo que chamasse atenção. E aqui a gente... Com certeza a gente busca coisas que chamem atenção. É... Claro. Questões que sejam emblemáticas, né? E o Dan é um cara... Assim... Básico. Bem casual. Básico. Muito casual. Claro, né? Ele tem o estilo dele ali. Mas o que a gente quer dizer é que assim... Vamos falar... A gente não tá dizendo que as roupas dele eram feias. Não é isso. Ou que era ruim. Não é isso. Mas é algo... Não que seja ruim. Não é isso. A gente quer priorizar o que destaca no sentido de ser diferente. De ter um contexto mais interessante. O Dan tinha um figurino que representava, né? O local onde ele vivia. O momento que ele passava. Avalia a situação dele. Mas era bem casual. Muito básico. Muito simplório até. Digamos assim, né? É um cara que daqui a pouco não chamaria atenção, né? Exatamente. Já a irmã dele tinha uma pegada mais interessante. A Jenny, né? A Jenny, ela começou, né? Com aquela ideia de fazer parte do grupinho da Blair ali. Então, ela se vestia, né? No início, como a Blair. Tentou várias vezes. Até que não desistiu, né? De tanto ser chutada ali pela Blair. Ah, sim. Coitada, né, gente? É, coitada. E aí, depois ela veio com aquele ar mais rocker. Que daí, eu acho que ela encontrou a essência dela, né? Isso, sim. E ela se encontrou na moda. É interessante, sim. Sim, exatamente. Uma personagem que ela foi estudar, foi ser estilista. E é bem interessante o jeito que... Porque ela vem com esse visual rocker. E esse visual, ele é um visual, assim, que afasta mais as pessoas, talvez. Sim, é. A questão de couro, roupa cortada, né? Roupa mais podrinha. Algumas camisetas mais podrinhas, assim. O rasgo. Mas, eu acho que vem mostrando uma rebeldia. Só que, ela consegue desenvolver muito bem essa rebeldia dentro do trabalho dela. Uhum. Então, nisso, ela cresce. Depois ela canalizou isso, né? É, ela canalizou isso pras criações dela e foi representando. E ela se encontrou ali, né? Isso. E aí, trazia nesse rocker um... Era muito esportivo. Aquele urbano fashionista, né? Muita informação também, pesada. Mas, ao mesmo tempo... Gente, pesada, lembra? E ela fazia muitas misturas, né? Desse pesado com umas coisas mais suaves. Que fazia uma combinação bem interessante, assim. Muito jênica. A figura dela era muito interessante, assim. Eu gostava bastante. Uhum. Depois, a gente passa ali pra Vanessa, né? Que a Vanessa também era tipo Dana, assim. Ela trazia até um estilo borro, né? Mas, também, mais soltinho, assim. Com algumas peças meio setentistas, até, né? Mas era muito esportivo casual, assim. Mais simples também, né? O visual da Vanessa. E a gente tinha a Georgina, que queria ser a Serena, né? A Serena meio gótica, assim. Gente, a Georgina, assim, aparecia. Sabia que a treta tava chegando, né? É, aparecia que vinham uns raios e trovões, assim, pra ela. Mas ela era bem engraçada, vale? Era engraçada. Aquele momento dela com o bebê. Ai, meu Deus do céu. Gente, coitada. Que agonia. Coitada daquela criança. Bom, aí, vamos pro elenco mais adulto ali, né? A gente tem a Lily, a mãe da Serena, que era elegância. Em pessoa, aquela mulher. Meu Deus do céu. Que família, aliás, né? Exato. Lily. Depois a gente tem a Cici também, a avó da Serena, que é o exemplo do estilo clássico, né? Tu quer referência de estilo clássico? Cici. Né? Sim, procura a Cici, que ela vai te dizer como é que é. Ela te ajuda, né? Muito terninho. Ou não, ela era meio chata, né? Ela era meio chata, mas só na referência de estilo, acho que funciona, né? Já funciona muito bem. É. Procura a Cici ou procura a avó da Rory Gilmore também. Ai, eu logo fiz a conexão. Sim, sim. Muito parecidas. É. E aí, pérolas, lenços, né? As cores neutras. Ela usava bastante cores leves também. Fazia essas combinações. Mas é esse estilo clássico, padrão, muito chique, muito elegante, né? E aí a gente tem a mãe da Blair também, Eleanor, né? Estilista, fashionista, maravilhosa. Mas muito chique, muito chique, muito clássica também, muito elegante. Mas ela tinha uma coisa mais dura nas roupas dela, né? Sim, ela tinha uma elegância que não era tão... Por exemplo, a Lilia, ela tinha uma elegância mais suave, assim, né? Mais alegre, digamos assim. Mais aberta, ela parecia ser... É. A Eleanor era meio... Sério. Meio... É. Meio sisudinha, assim, no estilo, né? No visual, né? A personagem também era um pouco... Mas depois ela foi se soltando, né? Depois que ela casa com o... Não me lembro o nome dele agora. Mas enfim. Ah, eu também não lembro o nome dele. De novo lá. E aí ela se solta. Que é daquele que adorava abraçar, né? É. Aham. Maravilhoso. Querido. É. Bom, e agora pra gente finalizar, né? A gente se empolgou demais aqui. Desculpa. Ficou muito longo. Ai, gente. É que Gossip Girl é muita coisa, né? Eu tenho certeza que vocês curtiram e deram risada e lembraram com a gente. Agora só mais umas curiosidadezinhas, né, Gabi? Tu que gosta aí da... Das férias em Paris. Aham. O que que aconteceu com esse figurino de Paris? Então, gente, eles tiveram que levar um monte de baú de figurino pra Paris. Que imagina, né? Elas iam ser super fashionistas lá, passando suas férias em Paris. De boas e finíssimas. Então, eles tiveram que levar muita coisa pra fazer as gravações lá. Baús e baús de roupa. Imagina, né? Maravilhoso. Ai, coitado. Pra quem teve que selecionar tudo, né? As figurinhas. É, elas deviam estar enlouquecendo. É. Mas o resultado foi incrível. Foi fantástico, né? Mais uma curiosidade daí também, que essa eu não tenho certeza. Essa aí também é igual o da Kate Middleton. Dizem, dizem. Eu não parei pra conferir, né? Acho que a Gabi também não. Mas... Não, não, não. A gente vai... Com certeza a gente vai assistir de novo. Vai tentar ver. Não vai conseguir, porque é impossível. Mas dizem que nunca foi repetido um figurino da Serena e da Blair na série. Dizem. Tudo exclusivo. Imagina. Tem 50 mil episódios cada temporada e não foi repetido um. Não sei. Dizem. Isso aí a gente vai... Vamos checar. Quem conseguiu checar isso? Alguém já conseguiu checar isso? Não sei, mas... Alguém conseguiu. Ou se alguém se pilhar em checar isso? Mas, enfim. Dizem, né? Que foi... Uma das premissas da série foi não repetir. Porque, enfim, tinha toda essa parceria com as marcas, né? E pra fazerem looks bem diferentes. E pra ser essa coisa de que elas eram extremamente fashionistas, né? E muito acesso, né? A ideia do acesso. E faça acesso. Muito acesso. E, claro, né? Exceto as roupas de colégio que elas usavam, os uniformes. Mas dizem... É o que dizem por aí, né? Mas, se foi ou não foi, com certeza já valeu muito a pena assistir Gossip Girl. E valeu muito a pena fazer esse podcast. A gente se animou muito. A gente super se animou, né? É uma série que, né? Pra quem não assistiu, a gente já deu alguns spoilers aqui, mas assiste. Porque valeu muito a pena pra quem se interessa por moda, pra quem gosta. Ou só gosta de admirar roupa bonita. Valeu muito a pena. Porque, né? Cada episódio é uma roupa nova, de acordo com o que dizem aqui. Ai, exato. Eu acho que, assim, como ilustração de uma época. Acho que, quando forem ver a história da moda, anos 2000, vai ter uma fotinho de Gossip Girl, ó. Não tem como não ter, sabe? Porque é muito legal. Ainda é muito referência de moda. Ainda é muita referência. E eu digo que, assim, até hoje, tira... Claro, algumas questões que são bem características da época, né? Tipo, a tiarinha da Blair e as meias coloridas. Mas eu acho que muita visual ali, muitas peças ainda são muito atuais. E super usáveis, super inspiráveis. Enfim, né? Vale muito a pena assistir. Vale muito ter como referência de moda. E tu é do time Serena ou time Blair? Do estilo ali. Qual que tu é, Gabi? Eu? Ah, escolhe rápido. Escolhe agora, Cristiana. De estilo, aí eu sou mais pra Serena. É, mas eu não sou muito clássica, sabe? É. É, eu sou mais pra Serena. É muito difícil escolher. Muito difícil, assim. É, por beleza, assim... Nossa, o da Blair é incrível. Mas o meu estilo é mais puxado pro da Serena. E o teu? É, o meu também é muito mais pra Serena. Muito mais pra Serena, mas com certeza, assim... A gente até falou antes de começar a gravação aqui que... As duas formam um combo maravilhoso de estilo, né? Então, Serena e Blair juntas ali é o estilo perfeito pra gente. A gente queria esse estilo das duas. É, exatamente. Ao mesmo tempo. É. Bom, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham ficado com a gente até aqui no final. Depois dessa uma hora e pouco de podcast. Gente, uau! E que tenham se divertido, né? E que tenham dado risada e lembrado da série. Ou se empolgado pra assistir, pra quem nunca viu. Ou assistir de novo. A gente, com certeza, vai ver pelo menos alguns episódios de novo, né? Eu sim. Com certeza. Bom, é isso. Deixa comentário ali. Fala pra gente que time você é. Blair ou Serena? Ali nos comentários, no nosso Instagram. Na arroba bem underline estilosos. Mas pode ser a Jenny também. Pode ser outra pessoa. Exatamente. É. Pode. Conta ali pra gente qual que é o teu estilo preferido. E, enfim, né? Vai lá no Instagram. Deixa teu comentário. Tua sugestão, se tu quiser, uma outra série. A gente, claro, né? A gente tem um mês aí de séries. Vamos ter mais. Mas comenta ali se tu não votou antes ali. Se tu não deixou a tua sugestão. E é isso, pessoal. Meu nome é Letícia Menezes. O meu é Gabi Ritchie. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosos. Até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.